O vídeo que você vai assistir agora faz parte do nosso curso de violão Finger Style para Católicos. Se você quer aprender a tocar esta e várias outras músicas católicas dessa maneira no violão, é só clicar aqui no primeiro link da descrição. Lá, toda semana tem uma aula nova e tenho certeza que você irá evoluir bastante. Aproveite porque ele ainda está com preço promocional de lançamento. Então, estou aguardando você. Lá, toda semana tem um vídeo. Lá, toda semana tem um vídeo. Lá, toda semana tem um vídeo.